Seguidores do meu canal no YouTube, Rotas do Nordeste, tudo bem com vocês? Que todo mundo já sabe, né? Aqui é o Rodrigo Nogueira, compartilho estradas, trilhas, informações turísticas e muita realidade das rodovias. Nesse vídeo vou mostrar a triste realidade da BR-116 no estado de Ceará, nas proximidades aí de Barro, Ceará. Levando em consideração a direita, aí vocês podem ver aí, ó, vai ter logo ali à frente também, no meio da pista. A operação tapa-buraco, que foi feita há 25 dias atrás, já foi para o espaço, porque infelizmente a tratativa da qualidade do material, do mesmo modo, o serviço que é aplicado no trecho, infelizmente, não é de boa qualidade. E aí o que é que acontece? Só gastando dinheiro. Gasta dinheiro para consertar, depois de 10, 15 dias, volta tudo de novo. Quando, na verdade, olha que perigo, o guerreiro reduzindo a velocidade ali no sentido oposto, para não danificar o veículo também, para não sofrer acidente. E essa localidade está um perigo para os desavisados, tá? As pessoas que se apegam a muitas campanhas políticas aí, já tiveram alguns vídeos, tá? Dizendo que está um tapete trafegar na BR-116 no Ceará, que está um tapete. Mentira, pessoal, não está um tapete, beleza? E o meu compromisso é com a vida. Eu estou te passando a realidade para que você não venha com excesso de confiança, acelerando, porque tem gente que anda aí apressado, que nem foguete, e pode estar se deparando com essa triste realidade, tá? Principalmente na saída do estado de Paraíba, quando você acessa o estado do Ceará. Por quê? Na Paraíba, a pavimentação asfáltica está aceitável, beleza? Inclusive, tem muito trecho aí que está, de fato, muito bom mesmo. Só que aí, tu sai do estado da Paraíba e quando entra no estado do Ceará, se depara aí com essa calamidade, a BR-116 toda deteriorada. A nossa querida 116, que é uma das principais rodovias do nosso país, talvez a mais conhecida, ela que corta aí de extremo sul a extremo norte, saindo lá de Rio Grande do Sul, vindo até a capital cearense, Fortaleza. É uma rodovia de grande potencial econômico, não há situação triste dessa. É uma falta de vergonha, é uma falta de amor ao próximo, né? Porque se tratando de pavimentação asfáltica, a péssima estrutura, isso aí propaga um perigo que pode sim estar comprometendo a vida de pessoas inocentes. E assim, pessoal, o objetivo desse conteúdo é apenas te mostrar a realidade. Compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Aproveita, vamos interagir. Comenta aqui de que cidade tu tá assistindo esse vídeo pra eu ter uma ideia da expansão desse conteúdo, até aonde ele tá indo. Então compartilha com o seu amigo que vai vir para o Nordeste, porque realmente no estado do Ceará tá esse perigo aí. Então já tenha previsibilidade, já tenha uma ideia do que está por vir. Tá? Já faça o seu cronograma imaginando aí esses buracos que você vai passar não só nessa localidade, do mesmo modo em várias outras, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E quem tá interessado ainda no curso de direção defensiva em rodovias e planejamento de viagens, eu deixei o link na descrição do vídeo e no comentário fixo no topo, tá? Adere o curso aí que você vai ter 45 aulas incríveis e dentro da plataforma já pode baixar o seu certificado. Que Deus te abençoe e tamo junto! Obrigado!